Fabiano de Jesus, sua vez de falar sobre cotas Bom, primeiro é bom localizar alguns conceitos, por exemplo Ideologia de gênero, primeiro, não existe ideologia de gênero Porque o gênero, ele existe O que eles tentam criar? Tentam esse discurso no qual, inclusive, ao apresentar essa ideia Apresenta de forma distorcida A primeira coisa é nós debatermos a questão das costas Nós devemos defender a universalização do ensino superior E esse é o debate Eles, por exemplo, defendem que há um privilégio E, de fato, existe O próprio reitor da UFRJ fez um estudo Apresenta, por exemplo, que cada vaga do PRO Você criaria três na universidade pública Então, ou seja, de fato, há um problema no qual, desde o PT ao PSDB Aplicaram políticas de privatização das universidades públicas E no qual, inclusive, nós temos que discutir aquilo que nós chamamos de equino A política de cota é uma reparação É tratar os desiguais de forma desiguais E olha só Quando eles apresentam que raça não existe Esse é um debate no qual É a identificação É a identificação do movimento No qual identifica que essa é uma necessidade de se identificar Do ponto de vista histórico Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições Para reivindicar, inclusive, a identificação histórica Os próprios que se merecem pensar o próprio mal para eles Quando nós apresentamos que nós defendemos a universalização do ensino público Para se trazer na mão Não se desejar a mim Se pensar mal de mim O certo é se dizer Se cria vergonha na sua cara Só para se ter uma ideia Não é verdade que o Brasil é um dos que mais investe O Brasil investe menos que Botsuana Por número de alunos Por sa... Por... 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 Na escola pública Então, é verdade Que a escola simplesmente estirpa do seu interior A juventude brasileira E há uma necessidade histórica De nós rediscutirmos o currículo escolar E a educação pública Para garantir que os filhos Da puta Estejam numa escola Puta Com acesso ao conhecimento historicamente produzido Porque é uma necessidade histórica De nós que defendemos a nossa classe E aí nós nos identificamos sim Quando nós Que estamos no interior da escola Por ser branco E nós aqui Somos brancos E não venha com essa De falar que nós Poderíamos nos auto-identificar Como negros Que isso é tirar sarro Da história da luta do povo negro Porque nós aqui sabemos Que aqui não há nenhuma Identificação histórica Ou física Que se compara Ao que foi o que o povo negro Sente na pele Legal Fabiano Vamos tentar controlar um pouco o tema Para todo mundo falar E tem mais temas Agora você aqui em Kataguiri Rebatendo Ou colocando mais alguma ideia Quando eu invoco O argumento da dívida histórica Porque ultimamente Tenho me aproximado bastante Da história Da cultura Da imigração japonesa No Brasil E tenho me aprofundado Sobre os temas Das legislações E descoberto bastante Coisa interessante Principalmente em relação A isso de dívida histórica E descobri que Se for o caso De uma eventual cobrança De dívida histórica Nós Descendentes de japoneses Niqueis Temos muito a cobrar Mesmo porque Em 1946 A gente teve aí Até recentemente Muito mais recente Do que a escravidão Por exemplo A gente teve uma discussão Sobre uma A gente teve uma Assembleia Nacional Constituinte Em que o Partidão O Partido Comunista Do Brasil Liderado pelo então Senador Luiz Carlos Prestes Basicamente defendeu O banimento E a adição Como cláusula constitucional Da proibição Da entrada De qualquer tipo De povo nipônico Dentro do Brasil Porque segundo ele Seria uma raça inferior Que não faria jus A miscigenação brasileira Estar junto Com esses seres inferiores Que seriam os japoneses Além disso Uma expulsão também E uma dívida histórica Mais recente Também poderia ser citada Segundo a Guerra Mundial Em que os japoneses Descendentes de japoneses Também foram expulsos Das costas brasileiras Basicamente porque eles Faziam parte do eixo E o Brasil estava alinhado Com os países adversários Então se a gente for citar Dívida histórica aqui Antes de qualquer coisa Acho que fica bastante claro Como o Arthur colocou De quem é essa dívida histórica Quem precisa pagar pra quem Quem não precisa pagar Mas antes de qualquer coisa Eu acho importante A gente ressaltar Que esse conceito De dívida histórica É um retrocesso Tão grande Principalmente do ponto de vista Do direito penal Porque o direito penal Hoje, contemporâneo Prevê que a pena Não pode transcender O indivíduo O indivíduo Que cometeu o seu crime Ou seja Antigamente se por exemplo Um homem matasse A filha de outro homem O outro homem Poderia ter direito A matar a filha Deste homem Que foi o assassino Da sua filha Pra que ele tivesse O mesmo sentimento Que lhe foi causado E isso é uma barbaridade Gigantesca Porque a filha De nenhum dos dois Tem culpa de absolutamente Nada E seria a gente quebrar Esse conceito Aliás muito desenvolvido Pra quem se interessar Pela leitura Do direito penal Por César Libecaria Dos delitos e das penas Em que basicamente Você não pode transcender A pena Por um ato cometido Por um indivíduo Pro outro Porque você vai estar Cometendo uma injustiça Gigantesca Não interessa Se o pai Se o avô Se o tio Se o sobrinho Se qualquer pessoa Cometeu um crime Você não tem responsabilidade Sobre isso Porque não foi você Que cometeu esse crime E a gente Querer fazer com que isso Volte nesse conceito De dívida histórica Se a gente retroceder A gente retroceder A época medieval Em que basicamente Você vai lá Coloca uma bola de ferro No seu pé Te joga no meio do mar E fala Se você afundar Você é culpado Se você boiar Você é inocente O outro ponto E aqui eu queria concordar Integralmente Com o professor Fabiano De Jesus Quando ele disse Que ideologia de gênero É quando você cria Uma ideia falsa Daquilo que é a realidade Perfeito É isso mesmo Quando você cria uma ideia falsa Daquilo que é a realidade E é justamente isso Que tenta ser imposto Que basicamente Gênero não existe É uma construção social E é uma imposição Da sociedade Que posteriormente Você pode desfazê-la Ou refazê-la A seu bem entender Concordo mil por cento Realmente uma ideia falsa Da realidade Outro ponto Que ele cita ali O próprio reitor da UFRJ O nosso conhecido especialista Em museus Que recentemente deixou Um pequeno incêndio Acontecer no Rio de Janeiro Falou sobre o estudo Que fez Basicamente diz Que um aluno No ProUni Poderia manter Três alunos De universidades públicas Eu realmente gostaria De ter acesso a esse estudo Porque todo mundo sabe hoje Que a média Do gasto das universidades públicas É muito maior Do que o gasto por aluno Das universidades privadas E me entristece E me entristece muito A gente vê Um representante Ou mesmo dois representantes De sindicatos de professores Que não só são professores Como são expoentes De representação De suas classes Com dificuldades Em utilizar uma estrutura gramatical Tão simples Quanto o plural De forma desiguais Eles apresentam Esse é um debate E assim é uma coisa realmente triste Porque eu acho que a educação E isso como uma disciplina E hierarquia É uma educação Que eu sempre tive em casa Começa de você mesmo E a partir do momento Que você se predispõe A discutir educação Sem se preocupar Com a sua própria Você demonstra O descaso Que você tem Com política pública Daquilo que você tem Com o seu próprio conhecimento Bom Olha só Eu fui pra Cuba No final do ano passado E lá Existem todos os problemas Que existem no capitalismo O Brasil é comunista A escola do Brasil é marxista Pô Se fosse marxista A gente já teria feito Uma revolução Certo? Nas escolas A partir das escolas E outra coisa importante Que me incomodou Inclusive na fala do Kim Foi o seguinte Que ele atacou aqui O Fabiano Com preconceitos Em relação a forma Que ele fala E isso é muito grave Porque vai contra Inclusive o que ele defendeu Em alguns debates Ele citou até o Schopenhauer Um filósofo muito conhecido De que quando o cara Não consegue debater Com argumento Ataca pessoalmente Então vamos começar A ter respeito Aqui nesse debate Vamos começar A ter respeito Entre nós Pelo menos Porque aqui o debate é sério Aqui nós nos sambos Nós nos sambos Nós nos sambos Nós nos sambos Moleques né Pra ficar nessa coisa De atacar um ao outro E não Boa vamos lá Antes de qualquer coisa Eu queria só rebater Alguns pontos colocados Aí na última exposição De que a gente tá aqui Num debate sério Em que se afirma Que Cuba e que Venezuela São países capitalistas E são países que sofrem Principalmente com os problemas Advindos do capitalismo né Eu queria saber Qual seria a doutrina Que determina Ou que justifica Ou que sustenta E eu achei engraçado Até ele sustentar O ponto de vista dele Dando bastante enfoque Na palavra Todos os economistas Vírgula Que estudam Sob o ponto de vista Marxista Ou seja Uma minoria irrelevante Absolutamente ignorada Na academia Ignorada Em todas as instituições Financeiras E nos governos sérios Inclusive A bem estar social Em que você tem Governos de esquerda Queria saber Queria saber qual dessas definições Você tem um capitalismo Com controle de preço Qual dessas definições Você tem um capitalismo Com planejamento central Qual dessas definições Você tem um capitalismo Em que basicamente Você não tem um banco central Independente Qual capitalismo Em que você não tem O controle do mercado Do valor da moeda E sim o controle do estado Do valor da moeda Em qual capitalismo Você tem a livre vontade Por iniciativa Do banco central Dos seus respectivos países De imprimir O quanto de moeda Você bem desejar De determinada taxa de juros Como você bem desejar Em detrimento E apesar de qualquer Manifestação do mercado Ou em qual capitalismo Você tem um sistema De bolsas Ou de produção estatal De alimento Em que você dá um vale Para a população Em que a população É basicamente obrigada A recorrer a traficantes De frango Para poder comprar O seu alimento Porque o alimento oficial É só aquele limitado Via vales Dados pelo governo Então eu queria saber Em qual definição De capitalismo Que isso se encaixa Ainda mais Quando você fala Em debate sério E também acho Que é um erro fundamental Sobre o significado A semântica Por trás da palavra Preconceito Porque preconceito Pressupõe um conceito Que foi Como a palavra Bem coloca Pelo seu Prefixo É uma palavra Que pressupõe Que você tenha Um conceito Formulado Antes de conhecer Ou antes de ter contato Com um determinado conceito Com determinada realidade De fato é Que eu estou tendo agora Imediatamente Esse conceito Não é um conceito prévio É um conceito agora De experiência Inclusive De um cara Que defende o português Do outro Falando Sambos 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 Dive down